Ontem eu te falei que você é tudo que eu mais quero E meu coração só tem um dar pra você, só você Essa mistura louca de desejo me perco toda vez que eu te vejo Eu sei, sem você não tem rima a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão E toda vez que eu ouço a sua voz, sinto o gosto do teu beijo Eu quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim Eu ontem eu te falei que você é tudo que eu mais quero E meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo me perco toda vez que eu te vejo Eu sei, sem você não tem rima a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão E toda vez que eu ouço a sua voz, sinto o gosto do teu beijo Eu quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim